O que você pensa do Brasil e o que você pensa do brasileiro? Independentemente da sua resposta, eu convido você a acompanhar essa minha conversa com o antropólogo Roberto da Mata. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou inverter a pergunta e vou começar com o que o senhor pensa sobre o brasileiro hoje. É como as pessoas vão dizer, né? É. É uma pergunta difícil. Eu acho que, diria até com toda sinceridade, é uma pergunta impossível de ser respondida em toda a sua interesa. Você vai sempre responder essa pergunta porque, primeiro, é muito difícil definir uma coisa que você é. É. Eu sou brasileiro. Eu só posso definir o Brasil, se você me perguntar, em relação a alguma outra coisa. Não é se você falar assim, o que você acha? Primeiro, a gente usa a palavra Brasil para definir dois objetos, que são dois objetos, na minha cabeça, bastante diferentes. Brasil como sociedade e cultura, como sistema de valores e atitudes, é uma coisa, é uma realidade. E uma outra coletividade, que é a coletividade que define o mundo globalizado que nós vivemos, que é o Brasil como um estado nacional, como um país, como você disse. É um país. Então, tem um mapa, tem um território delimitado, ele tem uma cor. E é como nós, modernos, ou o nosso lado moderno de brasileiros, veria o mundo. Provavelmente, a maioria das pessoas responde a essa pergunta pensando nesse Brasil. Aí diz, ah, eu gostaria que ele melhorasse. Melhorasse como? No Brasil-estado, não no Brasil conjunto de brasileiros. No Brasil como estado nacional, que ele melhorasse. Melhorasse como? Aí eu digo, ah, que melhorasse o sistema de transporte, que melhorasse as atitudes, a construção do espaço público para ser mais preciso e sintético. O espaço público brasileiro fosse mais igualitário, as pessoas se respeitassem mais umas às outras. Eu gostaria que as pessoas, as desigualdades diminuíssem, porque eu vejo no Rio de Janeiro, por exemplo, você não pode mais olhar para nem um morro, que são lindos, aquelas montanhas do Rio de Janeiro, todas ocupadas por gente que, teoricamente, na percepção comum, seriam pessoas subordinadas, seriam pessoas que teriam, que participariam do mercado de trabalho de maneira marginal, etc. Então, eu responderia assim. Eu gosto sempre de perguntar, não, não, não. Não, Roberto, não olha para esse Brasil e o estado nacional. Eu gostaria que o Brasil fosse tão rico quanto os Estados Unidos, por exemplo, ou quanto a França. Se eu tivesse uma cultura, se eu tivesse museus, ai, meu Deus, como os museus que eu vi em Paris. Essa é uma resposta. Agora, se eu falasse assim, não, responde do lado do Brasil como cultura, sociedade e conjunto de valores. Aí eu dizia, aí não tem que mudar nada, porque é o que nós somos, no fundo. Eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o carnaval? Eu vou fazer um decreto para melhorar o carnaval? O carnaval, pode ter um progresso no carnaval, que vai progredir com as mulheres, vão mostrar a bunda de outra maneira? Ou eu quero bundas que sejam mais feias? É possível ter bundas mais bonitas? Aí você diz, vou molhar a comida. Não, a comida é de jeito nenhum. Hoje, nós almoçamos juntos, eu comi uma comida tradicional brasileira. Simplesmente, queridos espectadores, camarões com chuchu, um pouquinho de farofa e feijão. O cara já fica com água na boca. Então, eu vou mudar isso, eu vou substituir a batida e dizer que o Brasil vai ficar mais adiantado se ele tomar, todo mundo começar a tomar Johnny Walker e música. E se a gente falar em música? Ou poesia? Não, eu vou fazer o seguinte, eu não quero mais que vocês leiam a poesia de... Eu quero que a gente deixe de ler Manoel Bandeira e nós todos vamos ler um poeta Chile. Chile, vamos ler um poeta inglês, vamos ler Alden, em vez de ler Emmanuel Bandeira ou Carlos do Monte Andrade. Seria uma pergunta, uma resposta absolutamente surpreendente, porque eu estou falando de coisas que tem a ver com valores que nós, não que esses valores, é que tem que entrar em contato com esses outros. Então, a mudança seria isso. Esse diálogo difícil entre essas coisas que nós prezamos e amamos, que estão dentro de nós, e essas coisas que estão vindo, que chegaram de fora. A ideia de que existe uma coisa chamada democracia, quando o Brasil era uma monarquia, o Brasil era parte de um império colonial português, mas com vicissitudes curiosas, porque a família real veio para o Brasil logo no início do século XIX, que é um século muito importante para a história da política mundial, muita coisa. A democracia foi fundada exatamente no final do século XVIII, e a família real portuguesa, por causa da fundação dessa democracia moderna na França, fugiu para o Brasil, que é um evento também fora do comum na história das realezas. Então, isso trouxe para o Brasil um sentimento muito forte de aristocracia, porque o rei, o Brasil, de repente, deixou de ser uma colônia e virou o centro de um império colonial português. Aliás, deixa eu pegar esse momento da vinda da monarquia portuguesa ao Brasil, da realeza portuguesa ao Brasil, eles vinham e vinham para ver o povo brasileiro. Ou seja, a elite não era o povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro hoje? Porque nas conversas que antecederam essa nossa entrevista, e foram várias, as quais me deram muito prazer de conhecer tanta coisa, o senhor sempre fez menção que o povo brasileiro, sempre quando se retrata o povo brasileiro, é o pobre. E o povo brasileiro é o conjunto da sociedade inteira. Com certeza. Mas nunca é visto dessa maneira. Por que há essa distinção? Vem daí essa distinção? Com toda certeza. A sociedade, nos meus livros, eu falo que o Brasil, o dilema brasileiro é essa interseção que existe no Brasil entre o modo de ler o Brasil verticalmente, entre superiores e inferiores, porque tinha realmente uma nobreza, nós tivemos um caso muito raro de uma aristocracia junto com a escravidão negra. Talvez seja o único país do mundo que teve isso em todo o seu território nacional, que não é pequeno, porque o Brasil é um continente. Isso. E então, quem é que ia ser comum numa sociedade aristocrática? Que o viés da sociedade aristocrática, quer dizer, a bússola de navegação social, eu gosto de usar essa expressão, a gente navega socialmente. A nossa bússola é querer ser barão. Ninguém quer ser o João Ninguém. Todo mundo quer ser alguém. Essa oposição entre alguém e ninguém é o que gerou. O sábio que está falando, o jeitinho. Então, que são reações anti-igualitárias. Deixa que eu vou falar com um amigo meu, que normalmente é um poderoso. Você conhece o fulano? Conheço. É meu tio. Ah, você devia ter falado antes, cara. Por que você não falou antes? Então, essas reações, esse tipo de bússola que nós usamos para nos orientar quando nós estamos diante de desconhecidos ou em situações novas, é uma bússola que mede quem está em cima e quem está embaixo. Não é uma bússola da modernidade democrática liberal que foi inventada na França e na Inglaterra, na França e depois se americanizou, por assim dizer, porque virou o americano e aí se espalhou pelo mundo inteiro através de um monte de coisas, é mais difícil para nós olhar para o lado, sem ficar nervoso, sem achar que o vizinho deve ter roubado porque comprou um carro novo e você não. sem querer comer mulher do vizinho, que é mais gostosa do que a sua, sem achar que o vizinho lê muito mais do que você e te incomoda, porque ele lê muito e você não lê. Ou você lê muito mais do que ele e ele não te dá atenção por causa disso. E a nossa tensão tem as tensões, que são tensões da autoridade, daquilo que você é coagido a fazer, como por exemplo agora pagar imposto de renda, é óbvio, nós não escapamos disso, nenhuma sociedade escapa de um policial que pode te pedir ver se você está alcoolizado ou não, porque nós temos uma lei seca e tudo, mas nós temos também as tensões verticais. E você está no trânsito, numa situação de absoluta igualdade com outros motoristas. E é uma cidadania muito igualitária e muito forte, porque não dá para inventar no trânsito aquilo que a gente inventa na calçada, que é não andar na calçada. Eu não ando na calçada, então você desce em frente, você pega um táxi ou tem um motorista particular que te deixa em frente do restaurante ou da loja ou do shopping que você quer fazer a sua compra. Você não anda, algum tá calçada, mas dentro do shopping você já começa a se aborrecer, porque tem uma igualdade ali dentro. Como é que tem pessoas? Outro dia saiu a fotografia de um senhor que estava de bermuda e sandália de dedo e camisa de meia, que a gente chamava, t-shirt. Isso, um arregato. No aeroporto. Aí tiraram a fotografia, a fotografia foi para a internet e causou, uma pessoa comentou, como é que pode aeroporto ou rodoviário? Isso, foi uma professora, inclusive. Foi uma professora, que é minha colega da PUC, né? Então, coisas que a gente faz sem saber. Mas veja a sensibilidade para a roupa, para os detalhes, para a gesticulação, para a maneira de falar, para os erros eventualmente cometidos, a maneira de segurar um talher e pegar um copo, que nós temos embutido dentro dessa cultura, que é uma cultura aristocrática. Quem é que quer ser uma pessoa comum? Ser comum é ser inferior. Ser diferente é se diferenciar do comum. Convenhamos que numa sociedade desse tipo, você falar em democracia igualitária, onde todos têm direitos e deveres iguais, somos todos iguais perante a lei, é difícil. Porque nas sociedades aristocráticas, as pessoas não eram iguais perante a lei. As pessoas se diferenciavam. Se você fosse um padre, você era julgado pelas leis da igreja. Se você fosse nobre, você era julgado pelas leis da nobreza. Se você fosse da plebe, você era julgado pelas leis da plebe. Você tinha três, vários sistemas legais que conviviam ao mesmo tempo e que, de certo modo, sobrevivem no Brasil. Não sabem quem está falando e no ditado fabuloso, que é uma revelação. Esse sim é uma revelação. Não é o carnaval que revela a alma brasileira. É isso, falar aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Quer dizer, aos inimigos a igualdade. Que incomoda e é duríssimo. Evidente. Aos inimigos você dá a igualdade. Vou te tratar como um igual. Que é o que a gente diz quando briga com um amigo. Pô, você fez... Pô, que pior. Pensei que você fosse meu amigo. Agora eu sei que eu vou ter que te tratar como eu trato todo mundo. Aí você vai chorar. Acabou o privilégio. É. Porque você, como meu amigo, você podia telefonar para mim a hora que você quiser. Você podia falar das suas coisas. Eu podia me pedir dinheiro. O ciclo de crédito e débito entre os amigos são ciclos longos, que nunca devem ser interrompidos. Podem ser sugeridos, mas não interrompidos. Então, aquele dinheiro que você me emprestou em 1950, que eu estou devendo, você pode de vez em quando soltar uma indireta. Roberto, tem um dinheiro aí que eu queria. Aquela grana disso. Mas tem que ser assim, você não pode me cobrar. Já aconteceu isso comigo, pessoalmente. Não estou falando de uma coisa aérea. Eu prestei dinheiro para um amigo meu e tive a necessidade de cobrar. Ele ficou não só estupefato, entendeu? Ele ficou admirado de eu estar cobrando e ficou com ódio de mim, porque eu estava cobrando. Porque amigo não cobra nada de amigo. Embora ele fosse um devedor e você o criou. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele fez um cheque e me deu. E sabe o que eu fiz? Eu culminei dentro dessa lógica dos amigos tudo, rasgando o cheque na frente dele, jogando no lixo e cortando relações com ele. Quer dizer, eu perdi o dinheiro e perdi o amigo, porque eu fiz aquilo que a amizade... Digamos assim, são os paradoxos e os limites de uma sociedade que é regida por amizade em confronto com as obrigações igualitárias. E eu poderia chamar isso de mais ou menos desenvolvido? Eu consigo usar um adverbo de intensidade de nível social, de desenvolvimento social nisso? Ou seja, se eu sou baseado mais nessas amizades em que os amigos podem tudo e eu passo em cima, inclusive, da lei ou do direito coletivo, do igualitarismo, uma sociedade é mais ou menos organizada por causa disso, mais ou menos desenvolvida? Então, eu tenho uma visão, se você tiver uma visão distanciada do Brasil, que eu como profissional de antropologia tenho, você pode dizer, olha, o julgamento aí não cabe, porque tem vantagens e desvantagens. Tanto é que tem vantagens que nós saímos da monarquia para a república, sem guerra. D. Pedro II, saiu daqui magoado, mas não saiu zangado. Saímos do domínio português para a monarquia sem guerra. Não, não, o domínio português, aí é complicado porque quem fez a independência do Brasil foi um príncipe português. Então, a nossa elite, ela se diferenciou de Portugal fazendo piada de português. A nossa libertação dos portugueses foi fazendo piada. Mas nós, na realidade, não criamos uma cultura republicana, revolucionária, como os americanos fizeram, para lutar contra os caras que usavam a farda vermelha. Quer dizer, o Pedro I, filho de D. João VI, proclamou a independência do Brasil. Depois, pegaram aquele garoto de 14 anos e tal. Mas nós transitamos da monarquia para a república sem guerra. E mais ainda, transitamos do trabalho escravo para o trabalho livre, também sem guerra. Nos Estados Unidos teve uma guerra civil. Em outros países teve guerra. Não tivemos guerra. E transitamos da direita, convencionalmente, de uma política ou de uma elite política burguesa para uma elite política esquerdista maravilhosa, através do lulopetismo, como nós sabemos, que tem feito 12 anos de governos espetaculares, sem também revolução. Não teve revolução. Ninguém foi para o paredão. Então, tivemos um regime militar horroroso, triste, prendeu muita gente, etc. Mas fizemos todas essas transições. A nossa saída do regime autoritário, tanto do Vargas quanto do regime militar, foi tudo feito gradualmente. Demoramos 60 anos para acabar com a escravidão. Eu passei parte da minha infância e talvez adolescência ouvindo meu pai dizendo que guerra é fundamental para uma sociedade se desenvolver. E fez mal para o Brasil não ter essas guerras. Eu também vi historiador, colegas meus, que falaram que tem que ter violência. Tem que ter violência. O ser humano precisa dessas rupturas? É da natureza humana? A história da Europa, a Europa é o continente que, nesse planeta, que não só teve mais guerras, não só mudou mais as suas fronteiras, inventou e desinventou países e foi o país que inventou a guerra e inventou as regras da guerra. Se é que é possível você pensar numa desumanidade do tamanho que eu estou te falando. Você inventar as guerras para que a desumanidade seja palatável, o que é um absurdo em termos humanos. Eles inventaram isso. Se você olhar para a história desses países, que inventaram um mito da revolução, tem uma ideologia, tem uma mitologia da revolução. Você muda fazendo grandes transformações profundas e rápidas, intensas. Esse mito, obviamente, no caso brasileiro, ele é complexo de ser aplicado. Muita gente ficou tentando fazer revolução. Provavelmente seu pai, eu tinha um tio que era comunista. Então, as discussões na família da varanda, lá do meu avô, meu tio era comunista, queria que tivesse uma revolução, tinha que ter. Tem pouca violência no Brasil ou tem muita violência no Brasil? Depende. Tem violências internas. Nós somos muito mais de engolir e não reclamar, porque, inclusive, a gente aprende em casa que não deve reclamar, porque todos somos socializados, mas pode ser que eu esteja falando uma coisa que não bata muito com os outros. Se eu não bater com você, você me fala que você é o meu espectador primário. Tá, tá bem. Eu aprendi com os meus pais, e aprendi depois na escola, que o aluno que reclamava muito, que falava para quem aponta que a luz está queimada, que a comida não está boa no restaurante, devolve o bife, porque esse é o chato clássico. Você não deve reclamar. Você reclama com calma, com tranquilidade, o que nós aprendemos. Então, é uma sociedade que você prefere engolir, e foi como nós tratamos o nosso regime escravocrata, porque os escravos eram diferenciados entre eles. Os escravos da casa faziam parte da casa, não eram membros da família, mas eram escravos da casa. Ganhavam roupa velha, igual a gente faz hoje com os empregados. Mudou? Deixa eu pegar alguns extratos das suas respostas. O igualitarismo, que convivemos mal aqui no Brasil, e duas dessas observações. Eu vou me expor aqui. Eu nasci numa casa que não tinha empregado, até porque sou descendente de imigrantes italianos, proletários, não necessariamente, que vieram com recurso. Quando houve recentemente a discussão de direitos para as empregadas domésticas, pra mim era uma coisa absolutamente normal. Ela é uma trabalhadora. Lógico. Porque ela tem que ter menos do que o sujeito que aperta parafuso numa montadora. O trabalho é trabalho, o trabalho precisa ter valor. E as pessoas as quais tinham essa relação com a empregada em casa, achavam que não, mas esse é um trabalho menor, eu gosto dela. O meu patrão não precisa gostar de mim, ele tem que pagar pelo trabalho contratado, e pronto, o valor e por aí vai. Mas eu gosto, ou seja, isso teria que substituir parte do valor ou dos direitos. E essa discussão foi agora, recente, no Brasil. É, ainda continua. Nós temos um bloqueio para pular isso daí, porque não faz sentido achar que o trabalho de alguém, independentemente de qual seja, eu não estou discutindo o valor, mas ele é menor. Menor ele não é, porque ele passa a ser necessário. Claro. Mas as pessoas consideravam o trabalho da empregada doméstica era inferior em algum momento. Por isso, ela mereceria ganhar menos ou ter menos direitos. Então, você está tocando um ponto que você tem, quando você começa a viver mais, digamos assim, a agenda republicana, da coisa comum, da construção de um espaço público comum que seja efetivamente igualitário, onde o povo e todo mundo deixa de ser aristocrata, deixa de ser o burguês, deixa de ser o cara que é famoso, e todos têm que usar esse espaço obrigatoriamente, da mesma maneira como no trânsito, não adianta ser artista de cinema ou diretor da Globo, você tem que parar no sinal vermelho. Se estiver congestionado, vai... Vai ter que esperar. Esse é um ponto. Você falou nas empregadas domésticas. Causa uma polêmica sem fim. Isso. Do mesmo modo que as cotas para negros, afro-brasileiros e universidades. Também causam uma discussão sem fim. Eu não sei qual é a sua posição. Eu tenho amigos que são favoráveis a uma legislação trabalhista, justa para as empregadas domésticas, e são contra as cotas. E tenho amigos que são favoráveis às cotas, e são contra a discussão do trabalho doméstico. Mas é contraditório, não é? Não sei, porque ele diz o seguinte, um trabalho doméstico é incomensurável. Ele não pode ser monetarizado, porque uma babá é como casar com uma mulher. Você fala, tem um divórcio. Mas brasileiro, você sabe que não se divorcia. Você sabe disso. Eu já posso dizer isso para você. É um segredo, viu? Mas eu acho que você tem idade suficiente para aprender. Brasileiro não se separa. Ele corta algumas coisas, mas continua. Os filhos, tem que ver o filho. A família, uma vez constituída, ela não é como uma família americana, que depois de 18 anos o cara chega para os meninos e... Goodbye. Goodbye. Take good care of yourself. Nós nem temos esses selfies, esses reflexivos no Brasil. Você não pode falar, take good care of yourself. Não existe isso. Tome conta de você mesmo. Não existe isso. Porque alguém tem que tomar conta de mim. Como é que você vai tomar conta de você mesmo? Você vai dizer para mim, não, Roberto, espera aí, eu não dou conta de mim. Eu tenho que ter alguém para tomar conta de mim. Ou uma empregada, ou minha mulher, porque as mulheres fazem muito esse papel com a gente. E nós aprendemos com as nossas mães a sermos absolutamente inúteis. Esse é um grande trabalho que as mulheres brasileiras têm feito no Brasil, geração por geração. Que dá uma discussão também muito interessante, sobretudo com feministas. Porque o controle que as mulheres têm da casa é um controle, até hoje, ninguém proclamou república em casa nenhuma do Brasil. Imagine se o seu pai, mesmo o seu pai... Qual regime que tem em casa? Mesmo o seu pai, o matriarcado direto, seu pai, seu pai descendente, você falou que não tinha empregada. Mas era o seu pai que determinava a hora do jantar, era o seu pai que fazia os pratos, era o seu pai que... Que escolhia a comida. Que tomava conta do orçamento doméstico e tal. De modo, quem é a dona da casa? Isso. Tem o seu fulano. E a dona fulana. Dona fulana. O cara pergunta, quem é a dona da casa? Então, eu... Esse tipo de discussão... Como é que você vai pagar a uma pessoa que está prestando serviços, que são serviços domésticos, são favores domésticos, cozinhar, limpar, onde a questão do grau e do gosto, entram em cena e fazem com que esse trabalho seja muito diferenciado do trabalho de um operário que monta, por exemplo, um automóvel, que a função dele é pegar aquela máquina de coisa e botar parafuso em um automóvel. Porque quem faz aquilo, inclusive, é a máquina. Agora, alguém que vai tomar conta do meu filho, como babá. Então, eu não estou dizendo a minha posição, não. Só estou falando que são zonas onde a interseção entre o personalismo que caracteriza a sociedade aristocrática e hierárquica e o individualismo que caracteriza a sociedade republicana e igualitária, eles, de certo modo, eles se rechaçam, eles não se encaixam muito bem. É meio complicado. Todas as situações competitivas no Brasil são complicadas. Eu fiz muitas palestras, eu continuo fazendo, sobre meritocracia em empresas. Fiz até uma aqui no estado de São Paulo, com uma secretaria. Você sabe que nenhum brasileiro, de nenhuma empresa, aceita essa ideia. Todo mundo acha que meritocracia é muito complicado. A meritocracia? É complicado. Como é que você promove uma pessoa? Como é que você distingue uma pessoa das outras? Quando o chefe... Se você estabelecer em uma empresa regras para promover, as decisões sobre isso são complexas. É como julgar um desfile de escola de samba. Dá tiro. Aqui em São Paulo, dá tiro, dá briga. É verdade. É como futebol. Quer dizer, nós... Se a sociedade moderna se caracteriza pela disputa, pelo conflito que levam à inovação e que levam a um eventual progresso, pelo menos tecnológico, nós gostamos disso até certo ponto. Levamos isso a sério até certo ponto. Mas provavelmente nós amaciamos essas coisas com aquilo tudo que a gente critica, sobretudo no governo. Professor Damata, essa questão das cotas, e eu já disse aqui que eu sou a favor porque é uma questão de tirar a dor do momento, é analgésico. Mas eu não perco muito tempo nela porque isso precisa ser resolvido. Para mim, seria ponto pacífico. Eu preciso recuperar essas pessoas que já são adultas hoje. Mas eu não consigo arregimentar. Eu arregimento a gente para discutir sim ou não a favor de cota, ou contra a cota, se é 20, se é 40, se é 80%. Isso tudo é muito fácil encontrar pessoas. Mas eu não consigo arregimentar brasileiros para discutir o problema da infecção, que é a escola básica. Eu não consigo juntar nem especialistas com a mesma voracidade de opinião e nem pessoas do dia a dia. Nem o beneficiado da cota, o menino universitário, o pai, o mãe dele, estão preocupados em discutir a escola do filho mais novo. Por que que se procura sempre... É mais fácil discutir isso porque ele está em voga, né? Mas o sujeito não quer discutir o mais difícil. O mais difícil é a infecção. Eu sei que é mais difícil. Mas é lá que começa o problema. A dor vem de lá. Por que que eu não consigo ir na coisa mais complicada, no mais difícil? Eu acho que quando você fala do analgésico e da infecção, você está fazendo o diagnóstico. É. Então, há uma dificuldade. A primeira dificuldade é que o ouvinte concorde com o seu diagnóstico. Ele pode achar que não é aí que o que você está chamando de analgésico é o próprio diagnóstico. Entendeu? Você pode trabalhar no outro plano. Em vez de remeter à escola primária, você teria que remeter ao plano do político mesmo, da compensação mais direta, etc. Então, eu acho que primeiro tem uma reação em relação a isso. Não obstante, e você também leva a outra coisa que os seres humanos recusam, que é discutir aquilo que não está na consciência. Eu não estou sendo... Quando eu sou um negro e uma pessoa num teatro ou num restaurante de luxo de São Paulo demora mais tempo para me servir, é evidente que eu não sou remetido à minha falta de boa escola primária ou de boa educação primária. Eu sou remetido a um problema de uma ausência de consideração de direitos igualitários, etc., que eu tenho e que estão sendo negados para mim naquele momento. Que é uma coisa mais consciente. Exatamente. Está muito presente. Eu não vou... O cara não gosta de negro. Esse cara não gosta de preto. Ele não gosta de mim. E aí, por aí, eu vou. Eu não caminho nessa direção. Se eu sou rejeitado por uma moça branca com a qual eu tenho a pretensão de namorar, eu descubro, no fundo, que, embora ela simpatize comigo, mas ela não pode... Ela não quer levar o caso às suas últimas consequências. Porque eu sou negro, eu não sou remetido à escola primária. Porque o preconceito racial ele abrange toda uma educação sentimental. É uma coisa muito vasta. Muito grande. Então, a escola primária é um ponto fundamental para discutir. Um ponto fundamental. Uma outra discussão fundamental é essa problemática que eu tenho levantado na minha obra. Que é a questão de uma sociedade hierárquica, de uma sociedade aristocrática, de uma sociedade que tem os ninguens, os jovens ninguens, os fodidos em gente como nós, que tem um desprezo enorme na construção. o outro não existe para nós. Você está andando com dois amigos aqui na Avenida Ipiranga, na Avenida Paulista, no shopping, você está conversando, os meus alunos na PUC estão conversando entre eles. O mundo exterior acaba. Eles estão de mochila, eles batem tudo. Ninguém olha para frente. Brasileiro se despede de um amigo olhando para trás. Você vai numa academia, eu vou à academia de ginástica todo dia. Não é academia de letras, não. É de ginástica. Todo dia. Os caras usam peso, as meninas, as meninas maravilhosas, eu chamo todas de deusas, elas levantam peso, deixam os instrumentos tudo no chão, fica tudo suor. Ninguém tem a preocupação de pegar um papel para limpar, mas porque tem gente na academia que limpa o nosso suor. Como em casa, tinha gente que fazia o nosso prato. Não tinha empregada, mas tinha sua mãe. Eu tenho certeza que fazia o prato e sabia exatamente que o seu pai gostava do arroz em cima do feijão. Já você gostava do feijão em cima do arroz. Vai tomar banho. É muita coisa para discutir, Piotro. É. É muita coisa para discutir. É uma engrenagem muito complicada. Agora, o que é importante é você. Primeiro, você não deve jogar o sistema todo fora. Os franceses sempre tiveram um antissemitismo violento. Os americanos tiveram segregação, os sul-africanos também. a Alemanha inventou, não, mas aplicou-se muito bem ao nacionalsocialismo. Inventou. O Hitler era alemão. Nem por isso os alemães de hoje saíram das situações. Você pode, para sair bem dessas situações, tem que fazer esse tipo de trabalho que eu acho que falta ser feito nas escolas, mas sobretudo também nas empresas. E entre empresários, entre pessoas que tenham os meios de promover mudanças através de discussões que sejam efetivamente abertas, inteligentes e tal. E que é o caso que acredito que a gente esteja fazendo aqui. Eu acho que isso é fundamental. Que é a proposta de discutir. Que é a sua proposta do programa. E intelectualmente honesto. Não é? Eu não tenho parte PRI. O que eu estou dizendo é que eu não sei a solução. Eu sei que é importante. Por exemplo, por que a educação é elementar? Você diz que é básica. É claro que é básica. Porque ela que deveria ser federal e ela é municipal. E os municípios brasileiros são aqueles que provavelmente são os mais injustiçados na redistribuição dos impostos. porque não tem um representante os representantes estaduais os deputados federais levam para outras cidades e tal. Então os municípios mais pobres é difícil você encontrar uma boa estrutura bons professores e tal. Então deveria ter uma campanha campanha que eu estou falando não é ficar falando televisão não. Dinheiro federal devia inverter as universidades que ficariam por conta dos estados e municípios o ensino superior e o básico o ensino superior e o básico seria uma responsabilidade quase que eu diria assim de honra do governo federal de criar um país aí sim você ia pagar todas as dívidas com escolas exemplares como você vê nos Estados Unidos morei visitei todas as cidades americanas você pode procurar andar cidadinha pequenininha os prédios mais bem construídos os mais amplos são as escolas primárias e secundárias que são gratuitas e são para todos é claro que hoje existe processo de gentrificação que eles chamam mas porque tem uma concentração de renda nos Estados Unidos por causa da crise etc se discute muito mas isso está em muita discussão um sistema que foi inventado na Prússia os velhos alemães que inventaram como é que você pode ter aliás Lutero que inventou porque Lutero queria proteger todos os protestantes do do malandro do enganador que é o satanás então todo mundo tinha que ler a Bíblia quando você lê a Bíblia você tem que ter uma educação de leitura e ler a Bíblia em alemão com gótico é difícil então você tem que ter boas escolas coisa que nós jamais nos preocupamos não é porque é uma sociedade católica pelo contrário eu lia muito na minha casa e diziam que eu ia ficar louco o que eu acabei ficando realmente professor Roberto Dabato muito obrigado por nos contemplar com essa sua loucura obrigado pela gentileza uma vez mais